Aguente as consequências Tua existência querendo me beijar Tu sabes a influência que um beijo pode dar Você me provocou, chamou-me pelo nome Depois você chegou, esquecendo que sou homem Daí você chorou, mas a boca te consome De joelhos implorou que ele desse meu sobrenome Não é muito tarde, espere mais um pouco Que eu não sou covarde, o amor vem pouco a pouco Não vou fazer maldade, também não sou louco Causar infelicidade a quem me deu amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL